E arrancou esta sexta-feira na cidade do Porto Novo a 15ª edição da Feira de Produtos Agropecuários de São Tuantão. O evento, que acolhe mais de 50 expositores dos três concelhos da ilha, enquadra-se nas festas de São João. O Polivalente de Berlim, um dos bairros mais populares do Porto Novo, passou a ser palco da Feira de Produtos Agropecuários da Ilha das Montanhas e marcou o arranque das festividades de São João Batista. Centenas de pessoas afluíram ao recinto no primeiro dia do evento para degustarem os vários produtos da terra, milho cozido, carne assada, entre outras iguarias. Já não tenho sentido um ambiente de festa mesmo muito forte, um grande envolvimento, grande participação. Ele é uma feira dedicada para a mostra de produtos locais, de agricultura, de pecuária, de artesanato, transformação de produtos e outros. E não tenho grande riqueza também de produtos de todos estes setores aí, mostrado, que não mostram o que é o cabo de cultura e de gastronomia também de nossa tradição. O secretário de Estado da Educação, Amadeu Cruz, que já esteve presente em várias edições, diz que a feira deve ser uma oportunidade para a divulgação de produtos desse concelho, mas também uma forma de ajudar na melhoria da condição de vida das pessoas. Esperar que a feira seja uma oportunidade de divulgar a produção desse concelho, a produção agrícola, da pecuária, de artesanato, da pequena indústria transformadora, para colocar toda a produção ao serviço da economia, porque a agricultura, a pecuária, o artesanato, são fontes de rendimentos para as famílias, fontes de rendimento para os proprietários, mas acima de tudo, fontes de riqueza. O fabricante de tambores, Batinha e Dona Fidinha, são alguns dos feirantes desde a primeira edição. Comecei a fazer essa construção, porque já era uma história que estava acabando, mas sim, sim, me mandei a trazer ele e me agradecei que a maioria tinha esse tambor. E me dito já que uma pessoa jovem, me dito a fazer algum tambor também e me dito a tocar tambor. Não já era tão descaminhado naquela feira, mas bastante desistimos. A mim nunca me desistimos, estou sempre seguindo nele e ele tem muito sucesso. Nunca me desistimos a passar cá, mas ainda sempre estou a continuar na minha feira, durante o tempo, podemos ficar sempre bem que ele é um vantagem na nossa feira, na nossa feira. A 15ª Feira de Produtos Agropecuárias de Santo Antão prossegue até domingo. A 15ª Feira de Produtos Agropecuárias de Santo Antão prossegue até domingo.